É isso aí galera, estamos direto da Queda Livre. Fiquei sabendo que uma maluca vai se jogar do avião aqui, mas esqueci o nome dela de novo. É como é mesmo? Di? Dionea. Dionea, tudo bem Dionea? Tudo bem. Vai se jogar do avião? Vou. Tá preparada pra isso? Tô. Vestida tá né? É. E quem tá com você nessa balada aí? Conta pra nós aí. Quem vai se jogar do avião também aí? É só você? Não, não dá amiga. É que eu, minha amiga, meu filho. Ah é? Minha hora eu já... Beleza, bota aqui pra mim então nesse carrinho, vou ver se você aprendeu a fazer a posição de Queda Livre. Vem aqui ó, deita naquele carrinho ali, de barriga. Aí agora vai? Vai, gravamos. Chegou a hora? Então vamos lá, dá a mão aqui ó, autorizão, e cuidado com a cabeça ali. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, madame! Ai meu deus, olha aqui em cima, vem de se esparajar, mandou muito bem, e aí conta pra gente então, gente foi sensacional, quem não fez isso ainda, perdeu, vai ter, e aí recomenda então pra galera, recomendo, então é o primeiro de muito, é? Aê, parabéns então, Jonéia, não errei seu nome agora, seja bem-vinda, e volte mais vezes com a gente, tá bom? Que é da Liv, parabéns!